Música Bem vindos ao mais do Pré-Especial E hoje a gente vai finalmente concluir uma série mensal dos Estados Unidos Mas que aqui é publicada em formato de encadernado Sobre um dos personagens mais surtados da Marvel Que é o último encadernado do Cavaleiro da Lua pelo Jeff Lemire Aqui a gente tem as edições 10 a 14 Que vai pegar justamente o momento cronológico Não que isso importe muito Do Império Secreto Depois dessa série a revista O Cavaleiro da Lua continua Mas os roteiros vão para o Max Benes E acontece aquela renumeração Que a Marvel vem fazendo no pós do Império Secreto No Genesis Não lembro a nova iniciativa Mas que vai somar todos os volumes Todas as séries que o Cavaleiro teve Foram mais ou menos uns 7 volumes Até chegar no número 188 Então da número 14 a gente vai pular para 188 Provavelmente aqui no Brasil A Panini vai dar continuidade Ao encadernado vai ser Cavaleiro da Lua 7 Mas enquanto isso não chega Vamos para esse volume E putz O Cavaleiro da Lua é um personagem Que ele tem poucas histórias Em relação a outros personagens Mas são histórias bem legais Bem surtadas Principalmente nos últimos anos Esse último run dele Que é com o Jeff Lemire à frente dos roteiros A gente começou Numa edição Onde o Mark Spector não sabia Se ele era o Cavaleiro da Lua ou não Porque ele estava preso num sanatório E ao mesmo tempo ele via na televisão Que reportagens Onde o Cavaleiro da Lua estava atuando No Nova York Como normalmente Então fica aquela dúvida O Mark Spector é o Cavaleiro da Lua Ou ele só imaginou aquilo E ele sempre viveu num sanatório Viagens surreais dentro da própria mente Foram culminar numa invasão Num multiverso De outro De realidades paralelas O próprio Deus Conchu Ele estava vindo Querendo dominar nosso mundo Depois de muitas batalhas O Conchu foi de certa forma Impedido De invadir a Terra Mas a custa de algumas Identidades do próprio Mark Então foi uma situação Bem complexa para o Cavaleiro da Lua Para ele resolver Mas ao mesmo tempo Para o leitor Foi um surto de Irrealidades E loucuras Muito bem feito O Jeff Lemire E o Greg Smallwood Eles conseguiram imprimir Uma certa linearidade E uma racionalidade Dentro dessa loucura Do Mark Spector Que Putz, conquista o leitor Que prende o leitor Até o final E Eu não queria Parar de ler no primeiro E no segundo encadernado Se fosse possível Eu lia As 14 edições Numa pancada só Porque você Fica envolvido Pela história Você Começa a gostar De cada identidade Diferente Que o Mark Spector tem E tratar eles Como identidades Diferentes Porque elas realmente são Elas são completamente Diferentes Uma da outra E bem É um trabalho Que eu achei Que ficou muito legal E que o Mark Spector Mais uma vez Faz um Entrega uma Uma puta De uma história Bacana Nesse encadernado Que vai Encerrar a fase dele A gente tem Três linhas do tempo Na verdade duas É o presente E o passado O presente Que se passa Numa coisa Completamente surtada Dentro da própria mente Do Spector Ou de uma realidade paralela A gente não fica Não sabe ao certo Se tudo se passa Dentro do cérebro dele Ou Ele realmente Foi transportado Para um outro lugar Enfrentando E ajudando Deuses egípcios E em paralelo A gente tem O passado O passado Onde a gente Descobre Sobre os primeiros Os primeiros Amigos Imaginários Que vão Seguir a vida Dele inteira Desde a infância Depois a gente Vai passar Por alguns Alguns Períodos Dele mais velho Momentos Antes dele Se transformar No Cavaleiro da Lua Meio que Como origem Do Cavaleiro da Lua Quando ele era Um mercenário Fazia alguns Trabalhos No Oriente Médio Egito e tal Mas toda essa Origem explorada É para mostrar Justamente Com profundidade Quem que é o Spector E como O Kong Shu Que até o momento Era a grande fonte De poder Do personagem Ela já foi superada O Mark Spector E todas as suas Identidades juntas Elas formam O Cavaleiro da Lua Sem precisar mais Desse deus egípcio Que só quer O corpo Do Mark Spector Para Caminhar Entre os humanos Novamente Bem A arte do Greg Smallwood Ela continua Muito legal Aqui pelo vídeo Aqui pelo vídeo Não vai dar para Perceber Muito Os detalhes Ela mantém O padrão Dos outros encadernados Mas Eu acho que o mais legal Do traço Do Smallwood É que ele brinca Com o movimento Dos quadros A partir dos limites Dos requadros Né Esses requadros Brancos Até Fingindo que não há Requadro Há simplesmente o nada Preenchendo Aquilo que se quer Contar da história E isso dá movimento Dá movimento Seja Dele entrando No próprio cérebro Ou outras partes Onde Onde a gente tem Essas Essas grandes Splash pages A mente do Spector Ela é Completamente Confusa Para Para uma pessoa Comum E aí esse traço Com a colorização Do Jody Belair Eles Em completa Sintonia Eles sempre Aparecem De forma Meio esfumaçada A gente vê Que Não é 100% Definido E é isso Que não vai aparecer No vídeo Vocês Precisariam pegar A gente percebe Mesmo através Do vídeo Os detalhes A caracterização Dos personagens Mas observando Mais de perto A impressão Das páginas E a colorização Ela é Ela é Esfumaçada Ela é Menos definida Que o normal Passando essa sensação Onírica Que o enredo Quer Transparecer E aí a gente tem Essa sequência De momentos Surreais Onde Ele encontra O Anubis E o Crowley Que ele está tentando salvar Que é uma das identidades Dentro da mente dele E vai além Do que isso Como foi mostrado Nos encadernados anteriores Mas a gente O leitor Passa por Por essa Mergulha junto Nessa viagem Dentro da mente Do personagem Onde as páginas E o próprio suporte Começam A ficar A ser Sublimados E a página Fica de ponta cabeça Você vai pra cima Pra baixo A última Página Dessa Edição Número 10 Que é a que abre Ela termina De ponta cabeça Com O Max Spector Caindo dentro Do Passado Ou de uma Recomposição Do passado Criado Pelo próprio Spector Como se fosse O Egito antigo Bem Esse encadernado Que vai fechar Espero que as próximas As próximas histórias Eu sei que já foram Publicadas Tá em vias de publicação 12 edições Voltou pro 188 Mas No Marvel Database Indica o número 200 Que vai ser uma edição Comemorativa Pra edição de dezembro Então já são dois Encadernados Provavelmente Que a Panini deve trazer Talvez até o fim do ano Comece a trazer Essa nova Essa nova série Do Do Cavaleiro da Lua Espero que os roteiros Do Max Benins Benins Continuem Intrigantes Interessantes Mas Pra quem quiser parar Por aqui Cavaleiro da Lua Se resolve De uma forma Bem interessante E bem divertida Bem divertida Bem surtada Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E Conversem comigo Que não sejam Que não sejam minhas Duplas e triplas E múltiplas Personalidades Conversando comigo Mesmo Dentro dos comentários A gente Estabelece um diálogo Sobre o que é O Cavaleiro da Lua Se vocês estão gostando Se vocês gostaram Do Jeff Lemire E o que esperam Dessa próxima fase Com o Max Benins Então é isso Valeu E bons quadrinhos